Boa noite Rio Grande do Sul, sou Carolina Lucas, primeira preta do CTG, ranço da saudade da cidade de Cachoeirinha, primeira região tradicionalista. Fundação 28 de outubro de 1986, Galeria de Patrões Betelmo Dornelis, AM Valando. Parte técnica, Emerson Ribeiro e Alex Malacca, danças tradicionais sorteadas, Sarrabalho, Pau de Fintras, Vameira Macalha. Muito obrigada e boa sorte a todos! Oh, 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 what's this yeah? Jefe Cao, igreiro, o purchased a話, grimo, oh, 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 oh. Atena... Praça com o many anos! Cachoeirinha, senão!!!!! Amém. 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 Amém.